O SBT Manhã está no ar, com o irmão Renning e Annalise Nicolau. Parabéns, São Paulo. Bom dia, hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2013. Este é o SBT Manhã, com as notícias importantes do Brasil e do mundo. Comigo, minha amiga Annalise Nicolau. Bom dia, irmão. Bom dia a todos e vamos às notícias. Conforme a expectativa do mercado, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros em 0,25%. A FELIC agora está em 7,5% ao ano, uma decisão para tentar cumprir a inflação. Foram seis votos a dois pela elevação na FELIC. O aumento anunciado de 0,25 ponto percentual eleva a taxa de juros para 7,5%, o que não chegou a ser uma surpresa para o mercado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central informou que a decisão de aumentar a taxa básica de juros foi tomada em função do nível elevado da inflação e do aumento de preços em diversos setores. Para alguns analistas de mercado, o foco dessa vez não foi só econômico, março político, de olho nas eleições de 2014. Simplesmente um objetivo político. Eu tenho certeza que o objetivo do governo mira as eleições ou a reeleição de 2014. É assim, Brasil é, sem qualquer outro país no mundo. E o governo não pretende correr riscos, o que mostra um alinhamento entre o Banco Central e o Planalto. Veja o que muda na prática na vida do consumidor. No caso de um empréstimo pessoal de 5 mil reais em 12 meses, se os juros do financiamento forem iguais à FELIC, as parcelas vão subir menos de um real. Para quem quer investir o dinheiro, a elevação da taxa básica de juros é boa. Segundo o economista, o governo e o mercado seguem com expectativas diferentes para o futuro da economia. O único consenso é que, nesse momento, era preciso aumentar a FELIC. A elevação de juros acabou sendo inevitável por conta da inflação que a gente está passando agora. Isso não significa necessariamente que essa elevação de juros vai ser eficiente, nem que ela vai ser a última. E vamos então ao comentário de Denise Campos de Toledo. E aí, Denise, o que é que muda com esse aumento na taxa de juros? Germano, o impacto não deve ser muito forte, nem na inflação, nem nos juros de mercado. Mas devemos estar no início do ciclo de alta dos juros e ajustes vão começar a ocorrer nas taxas de empréstimos, do crediário e das aplicações financeiras. Para as aplicações, tudo bem. O ganho deve melhorar um pouquinho. Em relação aos juros que pagamos, é preciso mais cuidado na hora de fechar uma dívida. Ver o custo total, quanto as parcelas vão pesar do orçamento e comparar taxas, tanto nos bancos como no comércio. O ajuste não ocorre no mesmo ritmo, o que pode gerar boas diferenças. E tentar evitar, aliás, como sempre, as dívidas que não são fixas, como o sete especial e o rotativo do cartão, que podem avançar até a conta com a taxa básica e até as expectativas do mercado. Melhor uma dívida com parcelas fixas. E veja daqui a pouco no FDT manhã. É mais um dia de confusão na Câmara. Cinco deputados fecham a comissão presidida por Marco Feliciano. As imagens do tiroteio dentro de uma lanchonete, em riqueira um preço no interior paulista. Duas pessoas morreram. Deputados fecham a comissão de direitos humanos da Câmara. Cinco deputados deixaram a comissão por causa das declarações do presidente Marco Feliciano. A quarta-feira foi mais um dia de confusão e protestos contra Feliciano. Dia de sessão na Comissão de Direitos Humanos é assim. O Congresso vira palco de manifestações barulhentas. O Congresso vira palco de manifestações que defendem a permanência do pastor. Apesar do barulho, a Comissão de Direitos Humanos conseguiu concluir a portas fechadas com uma sessão que discutiu direitos indígenas. Na saída, o deputado Marco Feliciano não quis falar. Mais cedo, os cinco deputados anunciaram que vão sair da comissão e tentar convencer os outros integrantes a fazer o mesmo. Como a Comissão de Direitos Humanos se desidentificou com a porta dos Direitos Humanos, nós não temos porquê estar lá, nem também se vindo de tranquilidade para um discurso reacionário fundamentalista. A comissão está com tranquilidade no chão, até porque o deputado Marco Feliciano não está preocupado com a Comissão de Direitos Humanos. Em resposta aos gritos de fora Feliciano, os evangélicos decidiram fazer um protesto silencioso na Comissão de Constituição e Justiça. Eles pedem a saída de José Genuíno da comissão por ele ter sido condenado no julgamento do Bessalão. Dizem que Feliciano até sai, mas se o pedista fizer o mesmo, o deputado não quis comentar. O dia terá chuva em quase toda a metade norte do país. As pancadas no interior nordestino ajudam a elevar o índice de umidade do ar. Na região norte, o Amazonas será novamente o estado mais atendido. E sabe forte também em parte do Pará e de Roraima. Faz calor nas duas regiões. Já no centro-sul do país é o frio que predomina. A temperatura quase não muda. O dia começa com um mínimo de 11 graus em Curitiba e em Porto Alegre. A chuva enfraquece no norte mineiro e a maior parte do sudeste será tempo seco. Nos quatro estados, a tensação de frio continua. São Paulo terá temperatura mais baixa, com 13 graus. E a tarde será quente no Rio e em Vitória, com máxima de 30 graus. Tem desfecho na maior parte do centro-oeste. Pode chover no norte de Mato Grosso e de Goiás. Frio de 13 graus em Goiânia. Quinde em Brasília e em Campo Grande. A temperatura cai no sul da Bahia, mas na capital a máxima chega aos 32 graus. 33 no Recife. E o branco terá mínima de 15 graus, mas depois esquenta. E em Belém, calorão de 35 graus. Vem aí uma série de novidades para os fãs de Chaves e da novela Carrocel. Veja só. O projeto de licenciamento de produtos foi lançado em São Paulo e reuniu os atores meninos de Carrocel e representantes do SBT e da Telepresa. Agora o licenciamento de chaves é exclusivo do SBT. Ele voltou para casa, a gente está super animado. Tem várias novidades na área de licenciamento. Vai ter o Chaves Retro, Vintage, para o público mais velho. Vai ter o Chaves Desenho e Personagem também, produtos licenciados, todos os segmentos, para o público infantil. Carrocel vai ganhar uma versão em desenho animado. Está aí produzindo um desenho animado, estão fazendo shows pelo Brasil, com os maiores sucessos publicais, com todo o elenco. Inclusive no desenho, a maioria dos personagens do desenho animado são feitos, são dublados as vozes, todos os personagens originais da novela. A turminha da novela está animada com a chegada dos personagens animados. Com certeza, o pessoal vai adorar, mesmo que eu vou na novela, tem o desenho. Seja em instantes no SBT Manhã, preso suspeito de enviar cartas com veneno para autoridades americanas. O presidente Barack Obama foi alvo de uma delas. Viver de três meses, foi atropelado na zona oeste do Rio de Janeiro. Perseguem as lixam motorista. Menino de um ano e meio esmore ao ser picado por escorpião dentro de uma creche em Brasília. A polícia americana identificou um suspeito de envolvimento nos atentados à bomba durante a maratona de Boston. Uma pessoa foi presa por enviar ao presidente Barack Obama uma carta com gizina, uma substância mortal. Fernanda Bach. E sobre os atentados na maratona de Boston, o FBI agora procura a origem dos envelopes com fó tóxico. A polícia federal americana ainda não sabe que existe alguma conexão entre as cartas enviadas à Casa Branca e ao Congresso com as explosões de segunda-feira. Em 2001, um mês depois dos atentados de 11 de setembro, os americanos sofreram com o terror biológico. Cartas contendo o veneno Antrax passaram pelo Congresso e redações de jornais e TVs do país.